Tá filmando? Tá filmando? Tô olhando tudo que tá ficando... Olhando tudo que tá ficando... Olhando tudo que tá ficando... Eu não sei essa, né? O nariz dela que tá olhando... Esquinado... Essa é pra volta... Tenta um pouco... Tenta um pouco... Tô muito bobada... Essa aqui é a... Black Hum and Hyde... Boca! Isso que ela tá bebendo... Olha o copo dela... Olha o copo... Depois vai pro Youtube, hein? Aqui é o comando... Entra uma foto... Que comando é o bichazê... Olha o boi bandido... Boi bandido... Não pode beber hoje... Olha a Catarina... A Catarina... Mais bar... Mais bar... Tchau!